Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo e a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo para minha vida acabar, mas apareceu um homem que me estendeu as mãos para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Que vida maravilhosa a gente tem com ele. Pois é, o senhor agora não vai levar a marmita para viajar, né? Lógico. Tá, e aí o que o senhor vai deixar aqui para eu comer? Nada. Ué, mas aí, essa negociação está ruim demais, não? Achei que o senhor ia fazer para mim um arroz com ovo. Não, arroz com ovo dá para fazer. Ah, está aí eu peço a ideia. Aí, gente, olha lá. Pai é pai, olha lá. Vou fazer um ovinho agora para mim, antes de viajar, antes de trabalhar. Como é que é o nome dessa receita aí, pai? Ovo do papai. Ovo do papai? Ovo mexido do papai. Ovo mexido do papai. Não, ovos mexidos, mexido. Ovos mexidos do papai. Ué, mexidos. Pai, a gente é goiano, a gente pode falar da gente que não quiser. Tá, então, você quer dois ovos do papai ou um ovo do papai? Mexido. Como é que você quer? Aí, faz só o ovo. O ovo da galinha, pode ser? Não, só serve para o papai. Tá bom, do papai. A batedeira para quê, filho? A mão do pai. Você vai filmar só 15 segundos, né? É. Não tem força para filmar um minuto aqui, não. Para aí, para, caramba.